E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leo Zinara novamente pra mais um Reacts. Se você gosta de Reacts, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, que hoje a gente vai tá vendo o quê? Comprei mais simuladores na Steam, meu amigo. A ideia é o BV e vocês me recomendaram esse vídeo aqui do Cycle e só vamos. Oi, essa é a parte 2 do vídeo de comprar um simulador da Steam. Eu vou comprar um simulador na Steam de novo, é basicamente isso. Vou ver as merda que eu acho. Tá, vou pesquisar o simulador aqui, Icaro. Vamos ver o que aparece. Era pra tu botar simulator, na real. É verdade, é verdade. Simulator. Eu acho que eu procurarei simulador mesmo. Tá aqui, ó. Kissing Simulator. Ah, simulador interessado nesse aqui pra aprender como é que é, tá ligado? Meu Deus! Vou abrir. Pega spoiler não, pega spoiler não. Eu vou abrir não, vou comprar aqui. Querida, na moral, compra pra mim também, vai lá. Não, não, vai ficar só vendo. Tá, deixa eu botar, vou baixar aqui. Procura logo o outro enquanto baixa. Vai, 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 corre. Mano, Toilet Simulator é o primeiro. A internet do Cycaraboy, mano. A internet do Cycaraboy, mano. Olha ali, mano. É 700 megabytes. 9 minutos pra baixar. Procura logo o outro. Deixa eu ver aí. Ah, não, mas é em 2020 aí, eu não sei. Não sei não, sai. Outro enquanto baixa. Vai, 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 vai. Mano, Toilet Simulator é o primeiro que tem aqui. Será que eu pego essa bocha? 100. Eu vou pegar. 50% de desconto. Já vou comprar aqui. No preço, olha aí, deu certinho. No preço. Cara, perdendo a oportunidade de comprar o jogo, mano. Pois não é. Ó, já tá baixando aqui. Eu já vou jogar o Kissing Simulator, beleza? Tá, eu vou... Meu Jesus! Meu Deus! Kissing Simulator e Kissing Simulator. É porque um é ativamente fixo ali. Ah, não é possível que o cara... Mano, o cara fez um fixo de ativamente, mas ele não fez tipo, uma atualização. Ele não fez uma atualização. Ele deixou... Ele tá sem som o jogo, não tem som. Mano, tem que dar coisa no Firewall pra isso. Pra quê, mano? Ah, tá, que eu vou dar. Praia eu não vou. Eu vou ficar aqui no quarto, que é onde eu mais fico. Eu fico na praia, doido. Na praia, doido. Na praia, doido. Na praia, não. Na praia, não. Apertei pra beijar. Já? Legal que quando eu mexo ali, mexe a porra do negócio também no... Ah, tá, agora foi. Da cara do boneco. Não, mano, não. Ó. Meu Deus! Mano, eu sou muito alto, véi. Por que os braços dela é torto? Tu quebrou os braços da mina, mano. É o corcunda de Notre Dame, hein? Eu posso deixar ela bem e-girl aqui. Faz um e-girl, faz um e-girl. Ó, metade de cabelo rosa. Verde, não, deixa verde, deixa verde. Por que verde? Porque é os cabelos de e-girl verde. Ah, esse verde bem... Não, tem que ser... Bem limão, bem limão, bem limão, bem limão. Não, tem que ser um azul pra ficar parecendo a Ramona. Sim, mas a Ramona tem o cabelo verde também, abastado. É verdade, pinta doente. Não, mas a Ravena é mais azul. Que Ravena, tô indo. Tá bom, tá igualzinho a Ravena. Girl 2. Legal que só mudou o outfit, não mudou a porra nenhuma. Aí, pô. Girl 3. Eita, vamo lá! Meu Deus do céu! WTF do Zumpere, mano? Tem um violão ali atrás, mano. Que foda. É a música que tu fez pra ela, tá? Acho que ela vai te dar um beijo agora, por quê? É, só não tem música no porra do jogo, né? Essa aqui, ó, com a camiseta listrada. Ela acabou de sair do trabalho dela. Sim, sim, tá da hora. Essa aqui tá aí, girl. E agora, é só isso? Que o... Eita, caralho! É isso? É isso? Tirou o bebê da Ramona. Me dá outro, me dá outro. Não é só isso! É só isso! Parece que ela tá me ameaçando, velho. Pode falar alguma coisa? Eu vou matar tua família, seu filho da... Vai na praia, vai na praia pra ver melhor ela, porque tá muito escuro esse quarto aí. Tá, eu vou na praia, então. Mano, essa menina ficou mais baixa. Ai, tocou de roupa, tocou de roupa. Tocou de roupa. Vala, meu Deus do céu, velho. Eu acho que não botaram nenhum modelo dela, ele tá muito burgado. Eu vou vestir ela assim na praia também. Ela vai vestir ela assim na praia. Essa é a girl mesmo, viu? Tá, eu acho que é literalmente isso o jogo, Icaro. É só isso. Field. Vai no campo de batalha, no Battlefield. Imagina se fosse ser muito foda. Ah, não, é só um campo de rosa. Chega perto da câmera, Icaro. Chega perto da câmera aí. Na câmera não, do... Da tela? Mano, liga a câmera aí, dá um beijo aí, Icaro, pra eu mostrar aqui. Não, eu não vou fazer isso, não. Por favor, mano. Não, vai por favor, não vai ser. Vai me ver por favor. Por favor, Icaro. Não, você acompanha a gente. Por favor, Icaro. Logo, por favor. Vai logo, mano. Por favor, Icaro. Essa boneca é festa aí. Eu te dou esse jogo. Ih, caralho. É muito esse jogo, cara. De puxar essa boneca é um múnculo. Eu não vou beijar ela, doido. Vai, Icaro, vai. Eu quero me passar perigo. E olha lá, olha lá, olha lá. Tá levando a sério. Mano, tinha que ser sem camisa, com aquele cabelo amarrado de quando tu liga o webcam assim. Não, tá... Tá merda. Tá aí, ei, ei, ei. Vai, Icaro, eu vou testar o E. Pera, deixa eu... Já sei, já sei, pra ficar melhor. Já sei, pra ficar melhor. Pra ficar parecendo uma real. Pera aí, que eu posso mudar a cor do LED aqui. Tá bom, tá bom. Nossa, tá igualzinho. Meu Deus! Tá aí, galera, Icaro agora vai beijar essa menina aqui. Ai, mano, eu tô com medo de não fazer sério. Meu Deus! O que eu tô fazendo? Tô muito triste. Tá, bora pro outro. Bora pro outro. Tão pra apagar o agioto, mano. O que o cara não faz pra apagar o agioto? Tá, bora ver algum que tem simulator no nome aqui. Mano, Gamer Simulator. Eu quero ver isso aqui. Mano, simulada disso. Isso é muito bom, né? Comprar só mais um. Já comprei três. The Pooper is my soup. Eca. Eca! Ah, tá. Você quer is my soup. De sopa. Mano, tem Fat Prisoner 2, velho. Ah, meu Deus do céu. É a mesma coisa. Mano! Não, não baixa isso, não. Por favor, por favor. Não, eu não vou, não. É a mesma coisa. É um tormento. Homeless Simulator. Vamos lá, dois mendigos. Vou baixar, claramente. Tá, vou no Torrelet Simulator. Mano, é da mesma pessoa. Meu Deus! Vai, Real Time P, ó. Não, eu vou no Toilet Simulator. Depois eu vou no Real Time P. Mano. Meu Deus. Ah, não. Meu Deus, mano. Meu Deus. Qual é o efeito sonoro cristal? É isso, é o efeito. Tô nem zoando. Meu Deus, olha para o papel higiênico. É o Putin. Meu Deus. Por quê? Meu Deus, eu dei um cagão. Sério? Olha para baixo, olha para baixo. Eita, tu fez alguma coisa. Meu Deus. Mano. Caraca, você tá vendo? É só isso? Tu cagou no chão. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus. Isso é terrível, velho. Tu cagou o quarto todo, mano. Para de fazer isso. Para de fazer isso, por favor. Tá, agora eu vou no outro aqui. Mano, que jogo lixo, mano. Momento mais esperado. Vai lá, vai lá. Sai com os caras. Tu tá mijando tudo aí, ó. Mano. Tá mijando algo em gel. É o que já mesmo. É o que já mesmo. Vai morrer, doido. Como é que eu paro de mijar? Ah, eu parei. Não tenho os mesmos controles. Não consigo mudar a câmera. Eu vou mijar aqui até ele morrer. Eu vou ficar esperando aqui. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Vai esperar a morte da casa. Tá quase vindo. Tem como tu olhar para cima para ver? Tem. E ele mijou para cima. Meu Deus, vai entrar na boca dele agora. Entrou não. Agora, ó. Entrou. Agora, ó. Tá, agora eu vou morrer, eu acho. Tá, eu vou morrer? Finalmente? Acho que ele não morre, não. Mano, olha as texturas tudo. Fugada, velho. Meu Deus, mano. Mano, é só isso o jogo, velho. Eu paguei... Eu falo, é muito barato, né? Nossa, que... Meu Deus! Eu acho que o outro era daquele jeito também. Será que você tinha que ir cheio de merda e cair? Não, mas ia demorar muito, doido. Ia demorar muito. Tá aí o plot, doido. O plot. Você caiu na casa. Caralho. Mano, agora sim vale dois reais. Eu ia reclamar que o outro é dois reais. Ia mesmo. Ia mesmo. Não dá nada. Tenta encher aí também. Aí vai demorar mais. A gente joga outro jogo enquanto esteja aí. Ah, mas não sei se dá. Eu vou deixar ele aberto. Vamos ver. Vou terminar de baixar o Gamer Simulator aqui. Ah, mas é Steam. É, então. Tá mijando ainda? Ah, ele caiu. Pera, quebrou. E a gente não viu. Ah, droga. Mano, não acredito, velho. Tá, foda-se esse jogo. Não, não, não. Não, deixa, deixa, deixa. Eu deixo aí? Não, eu vou fechar. Eu vou fechar essa porra. Foda-se. Tchau. Tá, vou jogar o Gamer Simulator. Máximo, né? Máximo, velho. Esse parece bola a mão desenhada ali. Não é incrível. Muito foda. Parece ser, ó. Se tiver algum bug, cara. Vai ser bom, hein? O nódico que o jogo é ruim é porque tá em alfa, tá? Sem... Sem crítica. Sem crítica. Beleza, beleza. O PC do SAC é meio ruim e aí não roda no máximo nesse jogo, né? Uhum, com certeza, velho. Tá. Tá, é, filho. Vou jogar o jogo, né? Ó. Vamos lá. Jogo de FPS aqui. Mano, é o jogo dentro do jogo. Isso que é jogo, velho. Olha aí, se liga que até ele mexe o controle enquanto o cara mexe lá, ó. Ele mexe a câmera desse jogo aqui enquanto mexe do lado da... Nem precisa, né? Mexe o controle. Peguei hambúrguer agora e ele vem da TV pra mim. Ah! Se o diabo sair da tela, vai pra tu também, será? Será? Vou deixar ele me matar, então. Mas antes eu quero parar de dar game um pouco. Tô precisando de comida ali, ó. Mano, ainda tá jogando lá mesmo eu tendo saído, velho. Olha isso, que ridículo. Me... Voltei a jogar. Mata o diabo. Eu não consigo parar. Muito ruim. Meu Deus do céu, velho. Atira na cabeça. Ah, tu tá cansado. Mano, não tem R&D Box, não? Tem que morrer de ser, de saí. Procurar uma água aí no negocinho. Ah, tá ali. Vai morrer, tá. Tá morrendo dali. Não vou não, vou não, vou não, vou não. Aqui, ó. Tomei. Boa. Mano, que mer... Não, sério que é só isso? É, parece. Mano, nossa imagem do jogo parece... Tem tanta mais coisa. Eu acho que bugou, Ícaro, isso aqui. Tenta reiniciar. Tá, agora eu vou abrir ele e vou botar o Enable Help pra ver se eu vou me ajudar em alguma coisa. Ó, Enable Help, sim. Vamos ver se vai me ajudar em alguma coisa. Ah, Ícaro! Vê o outro jogo. Ah, acho que toda vez que tu abrir, eu acho que vai ser tudo. Sempre tu vai ganhar sanduíche e... Meu Deus, é um FES. Ah, nossa, eu joguei esse jogo. Nossa, é terrível. É um FES com câncer, velho. Eu acho que o Enable Help era só pra saber como é que joga os jogos mesmo. Taika, eu tô com esse jogo, sério. Eu não aguento mais, de verdade. Eu vou no Homeland Simulator, velho. Foda-se. Nossa, eu sei que letra ele usou, doido. Eu conheço essa letra e essa fonte. Parece a do Boba Zil. Caraca, eu era só um mendigo na neve. Mas ela só previveu zero dias e zero horas. Vou roubar carro, vou arranhar carro. Eu só era um mendigo porque eu não sabia falar mendigo direito. Vou roubar, vou roubar! Ô, meu senhor, dá um... Dá um trocado, dá um perdoe. Dá um perdoe. Ah, vai tomar no cunho, tá arrombado, filha da puta. Ô, minha senhora, dá um perdoe pra ter um trocado aí. Dá um perdoe, meu senhor, pelo amor de Deus. Dá um perdoe nas costas, meu senhor. Dá um mendigo nas minhas costas. Tá, eu tenho que esquentar. Tem que ficar quente. Como é que eu fico quente? Aham. Sobe em cima das pessoas. Não, então, será que eu posso abraçar eles? Ninguém quer querer me abraçar, pois eu era um mendigo que não sabe falar mendigo. Ah, pega o lixo, pega o lixo. Ó, ele vai vender. Ele vai ficar quente, quase morrendo de frio. Eu não sei se ele me deu nada. Ó, caixa. Eu tenho uma ca... Pega, tenta pegar. Minhas mãos de mendigo não tinham força pra pegar a caixa. Eu tinha poder, até vai ensinar assim. Será que eu posso tacar isso aqui em alguém? Tá aqui, tá aqui o cara. Eu usei os poderes pra tacar no cara. Não taca não. Meu Deus, que agonia. Aí! Aí, caralho! Eu tô tendo calor de matar a primeira pessoa da minha vida. Eu fiquei calor. Ih, a caixa são mil. É, eu também acho. E agora, véi? Eu realmente tô muito confuso, mano. Ele vai sobreviver por três horas? É que tem um mapa do Minecraft infinito, né? É gerado automaticamente isso aqui. Esse jogo é nova geração, véi. Tô falando. Eu acho que é uma crítica social isso aqui. Você nunca consegue calor, você não consegue comida. Você morre. Ó, morri. Morreu. Crítica social forte. Eu dormi. É dando deitadinha. Caraca. Nossa. Ah, eu tenho que apertar o E pra interagir, pô. Meu Deus, eu não interagio com ninguém, mano. Eu tinha que apertar E, apareceu o tutorial. Meu Deus, mano. Meu Deus, sai. Bom, mas era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações e deixem o like. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.